Porsche Paramera Turbo de primeira geração Toda vez que você está falando de uma Porsche e ela não é um 911 você está falando de um modelo polêmico dentro do segmento da marca e aqui não pode ser diferente Primeira geração da Paramera inaugura um sedã de quatro portas cupê, uma proposta esportiva, certo? Ali dentro nós temos um recheio tecnológico diversos apetrechos que vão mudar a sua vida a bordo que você não encontra, é um 911 e lá na frente um motor V8, biturbo, 4.8 litros bastante peculiar e nesse carro nós acabamos de instalar o nosso kit de estágio 2 e é isso que você vai ver nesse vídeo então vem com a gente e solta a vinheta Esse aqui é a primeira geração do motor 4.8 V8 da Porsche ele começa nessa geração no modelo aspirado nos modelos S da Cayenne e da Paramera e seguindo a própria lógica da Porsche a gente sempre tem um modelo turbo ali acima desses modelos S e aqui não poderia ser diferente para esses modelos turbo a Porsche usou a mesma plataforma do V8 e vem e põe duas turbinas e dois intercoolers na frente do mesmo carro e aqui está a peculiaridade desse motor certo? Apesar de ter uma boa litragem comparado com os concorrentes a escolha que a Porsche fez para as turbinas desse motor é muito peculiar primeiro que essas turbinas são fabricadas por uma divisão de indústria pesada da Mitsubishi então você está falando de um Porsche com turbinas fabricadas pela Mitsubishi mas não é isso a peculiaridade isso não denigra esse motor a questão é o dimensionamento que a Porsche escolheu quando ela desenhou a turbina para esse carro é que é a característica desse carro são turbinas muito pequenas e na verdade o que a gente está falando aqui é de um motor 4.8 litros então você imagina uma pia com um belo ralo certo? e em cima você tem uma torneira que tem que encher essa pia que tem que construir pressão e a torneira é muito pequena então esse motor no mapa original roda por volta de uma atmosfera de um bar de pressão de coletor e quando esse motor vem girando e ele passa ali dos 3, 4 mil RPM aí não tem jeito a água inteira entra para dentro do motor e a pia esvazia e a pressão fica muito pequena mas mesmo assim a gente está falando de um V8 com uma boa litragem com duas turbinas e ainda há margem para ser explorada aqui nesse motor a gente achou por volta de 0,3 bar não explorados pela Porsche da turbina original e a gente está falando aqui já do nosso kit de estágio 2 então vamos lá para frente do carro vamos falar do nosso kit que a gente instalou porque esse carro também ganhou algumas peculiaridades na parte do escapamento então vamos falar delas também vamos lá para frente do carro você deve ter visto aí no vídeo a asa do carro abrindo conforme a velocidade foi aumentando durante a passada aqui no dinamômetro a gente está falando de uma Panamera modelo turbo sem CS e a Porsche está declarando nessa versão 500 cavalos de motor e 70 kgf de torque e aí a gente mede esse carro aqui no nosso dinamômetro com 400 cavalos de roda e 65 kgf de torque após todas as perdas mecânicas que a gente tem de transmissão caixa de transferência pneu, etc ok nesse carro a gente instala o nosso kit de estágio 2 que envolve uma calibração customizada da central para a gente aproveitar o restante de que a Porsche não botou de pressão de turbina aquele 0,3 bar de pressão também nisso a gente ajustou o ponto de ignição que no V8 é sempre bastante e ajustamos a mistura de combustível para o combustível brasileiro com um pouquinho mais de etanol certo junto a essa calibração a gente também tem a instalação dos downpipes num kit normal de estágio 2 mas nesse carro o cliente optou por uma coisa um pouco mais dimensionada então ele fez o escapamento completo e isso transformou o som dessa Panamera Turbo parece uma tempestade porque a gente tem trovões a toda hora e a gente também tem aquele barulhinho de vento da turbina com esse kit a gente está falando de 460 cavalos aferredos na roda e 75 kgf de torque certo os ganhos aí estão por volta de 7 kgf nas altas rotações e transformaram esse Panamera um pouquinho a mais a gente está falando de estimados de 590 cavalos no motor um pouquinho a mais do modelo S e como opcional na calibração customizada que a gente fez nesse carro a gente adicionou o opcional de estralos do escapamento na reduzida é o mesmo efeito que a Porsche utiliza para ajudar o PDK de trocar a marcha é um atraso de ignição mas aqui no caso ele vai aparecer na reduzida do motor e nesse cenário se a gente tiver as condições de combustível e temperatura corretas a gente consegue até produzir alguns flashes aqui na ponteira do escapamento este é um opcional que a gente oferece para as programações desse motor 4.8 litros então a gente termina esse projeto da Panamera Turbo e leva esse V8 a um novo patamar explorando aí a real eficiência desse motor com o nosso kit de estágio 2 uma programação e um escapamento isso a gente oferece para todos os veículos da marca sejam modelos principalmente nos modelos turbo mas também você pode acompanhar o que a gente tira dos aspirados eu vou deixar um link aqui para um card de 1.911 que não é polêmico se você aprender alguma coisa nova como por exemplo o motor Porsche rodando com turbinas da Mitsubishi e você é novo no canal não deixa de se inscrever e deixar a sua curtida que aproveita que você está aí e dá uma olhada no nosso canal porque a gente está cheio de vídeo com coisas diferentes e interessantes em relação a Porsches e outros importados o canal é novo mas a oficina ela é bastante antiga a gente trabalha com preparação e manutenção e revisão desses carros todos os dias então não deixa de acompanhar a gente também lá no Instagram porque a gente sempre posta algum spoiler dos carros que estão aqui na parte de performance e algumas coisas em manutenção também esse vídeo ele vai ficando por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard e aí você Se inscreva no canal.